E uma ação de órgãos do Judiciário em Mato Grosso levou cidadania e serviços de assistência a pessoas em situação de rua, no centro da capital, Cuiabá. O mutirão atende a uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, como mostra a repórter Eli Cristina Azevedo. Gisela Pereira da Silva é uma das centenas de pessoas em situação de rua que buscou os serviços do primeiro mutirão Pop Rua Jude, realizado na Praça da República, centro de Cuiabá. Ela é de Rondônia e chegou na capital há dois meses à procura de emprego e acabou parando nas ruas. No mutirão, foi em busca de cadastro no Bolsa Família. Eu estou necessitada nas ruas, precisando, e eu acho que é uma boa ajuda para as pessoas, para resolver o que as pessoas estão precisando. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, Judiciário Mato Grosso e Defensoria e demais parceiros nas esferas federal, estadual e municipal, visa o resgate da cidadania, acolhendo essas pessoas com os mais diversos serviços. Serviços essenciais à garantia da cidadania e dos direitos básicos previstos na Constituição. Teremos a emissão de certidão de nascimento, registro civil, título de eleitor pelo Tribunal Regional Eleitoral, alistamento militar pelo Exército, CPF sendo regularizado na Receita. Teremos também a questão de serviços judiciários, tanto da Justiça Estadual quanto da Justiça Federal. Essas pessoas têm uma dificuldade de acessar esses serviços em razão das barreiras da burocracia que é imposta. No local, as pessoas também puderam contar com doação de roupas, banho solidário, atendimento nas áreas de saúde, como aferição de pressão e serviços de beleza, como manicure e corte de cabelo. Também foram realizadas audiências para atender pessoas em cumprimento de medidas cautelares. Nós temos que ter muita atenção para poder fazer esse abrigamento, esse acolhimento, mas diante dos parâmetros legais, as possibilidades de encaminhar os serviços necessários. A Justiça também vê que vê os moradores de rua como gente, como ser humano, né? Porque nós somos seres humanos, não somos bichos, não, né? O poder público vê que precisa de uma oportunidade e saber qual o motivo, qual a situação de cada um.